Oi gente, boa tarde, tudo bem? Prazer. Meu nome é Cainan Medeiros, eu sou jornalista e eu tenho um site chamado Team Comics. A gente fala muito de filme sério no Instagram, majoritariamente eu falo de filme de herói e tal, e filme nacional. Tem algo a ver as coisas com a outra? Não. Mas, enfim, primeiro eu quero parabenizar vocês, tá? Que eu vi o filme hoje na cabine de imprensa e eu tava comentando com o elenco que eu assisti o filme junto com um amigo meu. E a gente tava numa discussão ferrenha quando acabou o filme, porque ele tinha achado uma coisa, eu tinha achado outra. E tinha uma pessoa atrás que ela tava assim, assistindo a nossa discussão, assustada, porque ela tinha tido uma... Não que não seja direito dela também, mas ela tinha tido uma percepção do filme bem minimalista. Então ela ficou olhando assim pra nossa cara, tipo, como vocês conseguiram achar tanta coisa nesse filme e eu só consegui focar nisso. Então, justamente em cima disso que eu queria saber a primeira coisa de tudo, como que foi pra vocês o desafio de fazer um filme tão repleto de camadas assim? Porque assim, cada personagem tem várias camadas e são várias histórias e vocês têm que conectar tudo. De uma forma crível e tal. Eu até comentei com o elenco que o filme tem hora que parece assim, meio que uma terra de aranha. Porque tem a história do Binho, aí tem a história da Sem Coração, da personagem da Maia e tal. E do nada tudo se conecta e tudo faz sentido. E eu fiquei pensando, meu, isso deve ter dado um trabalho, deve ter quebrado a cabeça do pessoal misericórdia. Fala pra mim, como foi? Então, foi super difícil, eu acho que... A gente tava conversando aqui mais cedo que eu acho que foi o processo mais difícil, assim, de tipo, de encontrar esse equilíbrio entre essas histórias, né? Porque, na verdade, o que interessava a gente era contar essa história plural. A gente tem as protagonistas, também, a Maia e a Sem Coração que aparecem mais, né? Assim, como protagonistas mais visíveis. Mas, assim, o filme é muito sobre esse lugar também, sobre essas personagens que flutuam nesse lugar, né? Que estão ali, que compõem esse lugar. Então, o roteiro foi, assim, até a última versão, era, tipo, se a gente tirava uma coisa de lugar, desequilibrava, sabe? Tipo, então era tudo muito um quebra-cabeça, tanto dentro do roteiro, quanto na montagem também. Porque na montagem a gente também recria muita coisa, né? Através do que a gente fez, né? Da filmagem e do roteiro. Então, foi um desafio muito, muito grande, assim, encontrar um equilíbrio, assim. Mas era essa ideia mesmo, assim, eu acho... Fico feliz também que você tenha encontrado essa conexão e que faz sentido também, assim. E a gente gosta muito também de trabalhar nessas camadas, como tu falou, assim. Tentar que a experiência do filme tenha várias camadas, né? Que são os tipos de filmes que a gente gosta também, assim, né? Aquilo que você vê, aí de primeira você acha uma coisa, você até entende uma coisa. Tipo, dois dias depois vem uma outra ideia, assim, que você lembra. Ou que você conversa com alguém que também tem outra percepção daquilo, assim. A gente gosta muito desse tipo de filme, assim, né? Que fica com a gente mais tempo, eu acho. Então, é uma coisa que a gente tenta mesmo fazer. E isso que tu falou, assim, da pessoa ter uma percepção completamente diferente. E, assim, a gente fica muito feliz, assim. Porque a gente acha que as pessoas podem ser muito diferentes. E cada um tem sua experiência com o filme, assim. É muito bonito, na verdade, quando tem ideias e sensações diferentes sobre o filme, né? Acho que se você se permitir a pensar que... Ah, eu entendo uma coisa porque eu consigo explicar. Mas eu também entendo uma coisa, mesmo sem conseguir explicar, se você se permite, essas outras camadas. Acho que a gente tem interpretações muito diferentes e que todas elas cabem no filme. Sim, faz sentido. Eu tava falando isso com a moça porque eu falei assim, olha. Tem situações que ocorreram durante o filme que... Pra você não faz sentido porque estão muito distantes da sua realidade. Por isso que eu falei, você acha que são coisas que você não compreende. Mas até em cima disso, também um pouco disso. Eu queria saber de vocês. Esse filme, ele trata de muitos assuntos importantes. Sensíveis e tal. Eu queria saber como é que foi pra vocês trabalhar com esses assuntos. Porque tem... O pessoal tá na adolescência. Tá com hormônio é flor da pele. Sexualidade aflorada. E também é uma fase, assim, meio que de descobrimento e tal. Então, assim... É uma parada bem sensível. Eu acho que você tem que ter um zelo muito grande, sabe? Eu queria saber como é que foi esse processo pra vocês. Você fala na construção do roteiro ou no trabalho com os personagens? No trabalho com os personagens. Com os atores, né? É, então... A gente teve um cuidado muito grande. A gente teve um mês de ensaio, né? Com a Silvia Lourenço. Que levantou todas as cenas pra gente. Preparadora de elenco. E a gente participava das cenas... Da maioria dos ensaios. Acho que um ou dois que a gente não conseguiu. Por causa de agenda mesmo. E a gente fazia questão desse diálogo. A gente falava muito, né? Primeiro, muito sobre como era importante representar essa sexualidade do jeito que ela é. Porque a gente não queria colocar... Esconder, assim... A sexualidade que as pessoas estão descobrindo em seus corpos. Como é importante pra outras pessoas que vão ver, vão se identificar com isso. Então, a gente conversou muito sobre isso com a Maia. Com os meninos também. Aquelas cenas, né? Que são um pouco mais delicadas, assim. De como era... Enfim... Era importante trabalhar isso. E mostrar que são outras pessoas. E as pessoas vão se identificar. A descoberta, né? De uma orientação sexual. E tudo isso a gente quis colocar sem esses julgamentos, né? Sem moralizar. Que tá todo mundo descobrindo. Pro grupo mesmo é muito natural. Pro grupo mesmo é muito natural. E pra gente era importante que eles sentissem isso. Então, a gente tentou trabalhar muito que... Tipo, ok. E é uma coreografia. Então, com eles era assim. Uma coreografia. A gente tá... Ninguém tava fazendo nada. Então, tem uma meia aqui. Tem não sei o que. Tem uma bola ali. Ninguém tá fazendo nada. Então, é uma coreografia. Então, vamos brincar com essa coreografia. Como uma dança mesmo. E vamos se entregar também. Pra... Tipo, tecnicamente. Então, era uma coisa muito técnica. Nessas cenas. E eu acho que todo mundo entendeu muito bem, né? Tchau. Acho que foi muito legal o processo. Com eles. Estavam muito tranquilos. Muito companheiros também. Muito abertos a... Tentar fazer o melhor pro filme, sabe? Tipo... A gente teve muita sorte, na verdade. Com um elenco assim. Isso que tu falou assim. Da quantidade de temas também. Do que a gente queria falar. Era um pouco isso. Tipo, ao mesmo tempo que você mostra alguém que tá se mudando. Muita coisa acontece, né? Não acontece só isso. Acontece. A vida tá acontecendo, né? Então, a gente só queria mesmo fazer um filme que falasse mesmo da vida. As camadas que tem. As contradições que existem, né? Nesses momentos, assim. Então, tem tudo. Tem grupo. Tem amor. Tem violência, né? Pô, sobre contradições. Tinha duas cenas que me chamaram muita atenção. Muita atenção no filme. Um personagem que saiu da FB, o Galego. No início, ele fala assim. Ah, cadê? Foi tranquila. Conversava com todo mundo. Eu era de boa. Que não sei o quê. E tal. Aí, mais pro fim do filme, o pai dele vem e bate nele e tal. Aí, ele quer afastar a Tamara e tal. Aí, ele começa a gritar. Aí, ele solta isso. Tipo, que ele tava morrendo de medo. Que ninguém tava ligando pra ele. Que o pai dele não dava atenção e tal. Eu achei isso muito foda. Sabe? Com o perdão da palavra. Assim como na cena do Binho, que teve a briga na festa. Aí, eles foram pra praia. Aí, o Binho tá lá falando que, tipo, não tem muito o que fazer e tal. E que não adianta tentar prender as pessoas que agrediram ele. Porque se prender ele, eles não apareceram outras pessoas. Tipo, tava todo mundo em volta. E logo o Galego, que era o cara que acabou de sair da cadeia, o machão. Ele foi o primeiro a dar o carinho. Ele foi o primeiro a dar um abraço. E ele foi o primeiro a falar que amava um amigo. Aí, todo mundo foi. Então, assim, essas duas cenas me chamaram muita atenção. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas cenas em específico. Assim, eu posso fazer um pequeno parênteses no começo, assim. Porque tu levantou coisas que são muito bonitas, assim. E, assim, o personagem do Galego, ele foi inspirado numa pessoa que existiu, né? Que foi o Galego, que ele fez o nosso curta. O ator que fez o nosso curta. E aí, ele acabou sendo assassinado. E ele tinha uma personalidade que... Que eu acho que o jeito que tu colocasse, tipo, as cenas que tu escolhesse, o jeito que tu colocasse, conecta muito com a personalidade dele, assim. Que era muito cativante mesmo. E tinha isso tudo. Tinha tanto querer se passar de... Ah, sou muito massa, sou machão, sou malandro, engano todo mundo. Quanto era muito doce, muito carismático, assim, né? Então, foi uma parte muito importante do processo da gente. Foi conhecer essas pessoas que inspiraram a gente a escrever o filme. Na hora que você... E é isso. A gente queria exatamente trabalhar esses contrastes, né? Assim, né? De construir o Galego que é essa pessoa. Que é, tipo, o maloqueiro que tá ali. Que é o Robitax e aquilo. E você entende também a complexidade dele com aquela cena do pai, né? Você entende um pouco. Você não entra totalmente. A gente não entra totalmente na vida dele. Mas a gente entende um pouco. Então, entender também as camadas, né? De ele fazer algumas coisas. E ele ser acolhido também pelo grupo. E ele acolher o grupo, né? Eu acho que tem uma proteção nesse grupo, assim, né? De eles estarem ali unidos. Independente do que externamente tá acontecendo. O que vai acontecer. Eles têm essa proteção, assim. Isso foi muito importante pra gente construir essa união, sabe? E, por exemplo, isso que ele tem... O personagem tem um coração muito grande. Ele tem um jeito dele, né? Então, nessa cena que tu falou do abraço do Binho. É a primeira coisa que ele fala é... Mas se tu quiser uma faca, eu te arrumo. Tipo, é o jeito dele, né? Foi verdade, verdade. É o jeito dele de acolher, né? Primeiro, assim. Legal, muito legal. Tanto vocês falaram do companheirismo do grupo. Na cena que os vizinhos notaram. Que invadiram a casa e tal. Foram confrontar a garotada. E ninguém queria entregar a ninguém. Tava todo mundo calado. Como todo mundo era companheiro. Mas, enfim. O filme me levantou da questão. Porque, assim. Eu sempre me pergunto qual é o desafio pra fazer esse tipo de filme. Porque é um filme ambientado nos anos 90. Então, tipo, tem detalhes que vocês não podem deixar passar, né? Porque a gente já tá em 2024. Então, conta um pouco pra mim como é que foi esse desafio. Eu acho que o principal foi essa questão do telefone, né? Que... Pra gente fazer esse exercício, assim, com os meninos. Tipo, não vamos levar o celular pro ensaio. Tipo, de colocá-los dentro dessa natureza. E, tipo, de sentir. São coisas... Eram realidades muito diferentes, assim, nessa infância. A gente vê que, hoje em dia, a infância é muito diferente, né? Do que a gente viveu ali. Então, esse foi o primeiro desafio. De, tipo, trazer essa coisa da natureza. Dessa integração. A gente tinha que estar bem integrados nesse lugar. Então, foi muito importante, assim. E pra gente era... A gente também não queria carregar na década de 90. A gente não queria, tipo, ah, o filme da década de 90, olha aqui. E esse telefone, e essa... Sabe? Tipo, e essa roupa, e isso aqui. Porque é isso, assim. A gente não gosta de saltar, né? Aos olhos. Pra não também chamar a atenção da história principal e tal. Então, a gente... Tudo muito sutil. A gente entende que a gente tá nesse outro tempo. Talvez você já perceparia se foi qual época e tal. Que ele foi assassinado. Aí você faz uma relação ali. Sim, sim. Mas que também... Dá pra nortear. É, que vai norteando. Mas que não toma a história, assim. Que é a história mesmo. O que importa pra gente é, assim, a história desse grupo, assim, né? Cara, eu queria saber de vocês. Como que vocês esperam que seja a reação do público? Como que vocês esperam que se reverbere nas redes sociais? Porque a gente sabe que as redes sociais ajudam muito, né? Na divulgação do filme e tal. E, infelizmente, uma grande parte do público mainstream, eles meio que, sei lá... Ah, filme nacional não é coisa boa, sabe? Tem muito desse preconceito em rede social. Eu aponho muito em rede social por causa disso. Mas eu queria saber o que vocês esperam de retorno do público, de rede social, etc. E aí, tchau. Ah, acho que a gente espera que as pessoas... Primeiro que elas entrem no filme abertos a viver essa experiência, assim. É um filme... Os filmes que a gente gosta muito são filmes que você mergulha numa experiência, né? Então, eu acho que esse filme, ele propõe isso, assim, pra quem tá aberto a ele, sabe? Eu acho que é um filme que pode tocar em emoções, como tu colocou, assim, muito bem, sabe? Eu acho que a gente não acha que a gente pensa uma coisa que só a gente pensa e ninguém mais tem acesso, sabe? Acho que ele tem acesso nessas... Porque é isso, tem muitas coisas que são parte da vida, assim. Como o Galego é parte da vida e como essas contradições são parte da vida, assim. Um filme que tem, ao mesmo tempo, uma coisa de amor de descoberta e uma coisa bonita. E também tem violências como a vida é, assim. Então, a pessoa que esteja sensível à vida e aberta aí. Pode se conectar com isso. É, mas a gente fez um filme pras pessoas do nosso país, né? Assim, a gente exibiu fora e tudo, mas, assim, é sempre muito especial quando a gente exibir aqui. Porque é isso, as pessoas vão entender as camadas, né? Não todas as camadas, mas muito mais camadas do que uma pessoa que não é daqui. Então, assim, pra gente é muito interessante que as pessoas consigam se interessar em ir, né? Primeiro é isso, assim. E como fazer isso, né? A gente tá nesse momento que é um pouco difícil também, né? Entender como chamar a atenção. E eu acho que pra gente deve funcionar muito no boca a boca, assim, também, né? Tipo, alguém viu, falou alguma coisa. Mas é isso. Eu acho que é muito amplo, né? Eu acho que como as pessoas vão sentir, eu acho que vai depender muito de onde estão vendo, de onde vem, né? Tudo assim, mas... Mas pra gente também parece muito interessante essa... Como tá o cenário hoje de... Porque além da mídia tradicional, você tem as páginas no Instagram, tem páginas... Tem TikTok e... E a gente tá meio que tendo uma primeira experiência com... Assim, nesse novo lugar, assim. Pra gente é até empolgante. Tem que entender e ver, assim, conectar e conversar com pessoas muito diferentes também. É, e pra mim é a primeira vez que eu lanço um filme, né? No cinema. Eu tinha feito curtas e também é o primeiro longa. Já lançou um filme no cinema. Então é primeiro também muito legal também você poder ver que o filme tá em vários lugares e as pessoas vão poder ir ver, assim, sabe? Isso é muito legal. Ah, que legal, legal. Bom, talvez eu não ajude muito, mas pode contar comigo na divulgação do filme. Ah, obrigada. Ah, ajudou com certeza, bastante. Cara, a última pergunta que a gente vai fazer, acho que vocês já meio que já responderam um pouco até na questão do Galego e tal, que eu ia perguntar pra vocês qual que era a inspiração que vocês tiveram pra criar toda essa narrativa, porque, tipo, como eu falei, são várias cabanas, vários personagens, várias histórias, mas... Então eu deduzo que são pessoas do ciclo social próximo de vocês, né? Vivência de vocês que, enfim, culminaram a criar essa narrativa. Ou eu tô errado? Não, tá certo. A Sem Coração foi o ponto inicial, né? Que, na verdade, era uma figura que eu ouvia falar quando morava lá em Alagoas, na praia, que era filho de pescador e tudo, mas ela originou o curta, né? Que a gente fez um curta anterior. A partir daí, a Eduarda Samara, que fez a Sem Coração no curta, a gente conheceu ela, a família, a gente ficou amigo e, enfim, foi uma coisa muito linda, que a gente sempre se encontrava e fomos construindo esse laço de amizade, assim, que foi se transformando, assim, é isso, essa história da Duda. A Duda se misturou um pouco com a personagem da Sem Coração, que a gente traz o pai dela pra fazer o pai dela mesmo, várias histórias que eles viveram, então teve esse papel muito forte da Eduarda Samara. Dos meninos do curta também, como o Tião já tinha falado, que inspiraram, né, alguns personagens do longa, como o próprio Galego, até outros personagens também. Às vezes a gente pegava dois atores e juntou pra fazer uma característica de um, assim, sabe, tipo, do longa. E a Tamara é muito inspirada. Oi? Não, isso que tu vai falar da parte da autobiografia. E a Tamara é bem, assim, a autobiografia é minha, eu nasci, eu saí com 13 anos da praia, eu vivi muito, a gente filmou na casa onde eu nasci, então tinha toda essa parte... Ah, uma coisa bem pessoal, legal. Uma experiência minha também, vivendo com pessoas de diversas classes sociais, eu venho da classe média ali na praia, com os pais meio hippies, assim, e tinha amigos de diversas classes, filhos de pescadores. E a gente era muito unido e fazia muito isso, assim, que a gente também vê no filme, a gente ia pra praia, ficava, enfim, tinha muitas... Enfim, então, são muitas memórias também que vêm desse lugar aí, das minhas próprias memórias da infância, a minha sexualidade também, a orientação sexual, né? Legal, muito legal mesmo. Te amo, Nara, muito obrigado, de verdade. Sucesso pra vocês, contem comigo na divulgação. E é isso, obrigado. Obrigada. Obrigada, Tânia. Valeu. Até mais. Tânia.